No amor há momentos que temos que dizer um para o outro, decida! Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo, se deixar vira relaxo, temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o herde Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude, você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude, você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo OSE OSE Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver sorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão vela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedras E era só a me escutar Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria erruar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais 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 Lembrança porque não foge de mim Lembrança porque não foge de mim Por que vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Lembrança não cortes mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Posso viver assim Temos que ser este amor Vá sozinha não vou mais Imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo junto viver sem poder Querendo junto viver sem poder Enquanto você Enquanto você lembrança não foi Esse é o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vai Vá sozinha não vou mais Lembrança não cortes mais Para acalmar os meus pais Para acalmar os meus pais Deste dilema de dor Vá para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer Este amor Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Tranque esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar Caminhar O teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente De me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Amigo, procure curtir esta canção comigo Onde andará meu benzinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora É madrugada e o meu sonho nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os galos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Eu gostaria que soubesse nesse instante o quanto é triste a solidão Há tanta gente proclamando que me adora Mas de que valem dois amores dez ou cem Nem minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual ou quem Só a ideia de ter outra me ababora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Amor, já se faz tarde e eu estou sonhando acordado mesmo sem sono A minha mágoa nesta hora não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para o meu quarto solitário Para o meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora E os outros anjos lá no céu digam amém Na grande fossa que quem ama e te adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Querida, eu estou ansiosamente te esperando Por favor, venha Há tanta gente proclamando que me adora Mas de que parem dois amores dez ou cem Em minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual ou quem Só a ideia de ter outra me ababora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem O dia vem amanhecendo e eu estou desesperado Mais uma noite eu dormi sem o meu bem A minha mágoa nesta hora não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para o meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora E os outros anjos lá no céu digam amém Na grande força de quem ama e te adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Esta é para o meu Mato Grosso querido É paixão pra mais de quilômetro Viajando pra Mato Grosso aparecida do tabuado Conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena por Deus confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedraço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela De um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O branco rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Amigo, ainda continuo apaixonado Mas confesso que no amor eu sou egoísta Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais querida Consentirei É sempre assim amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor Da mulher amada Nunca Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não posso Assim não posso Continuar 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 Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Duas camisas É alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais querida Consentirei De que vale eu ter Tanto dinheiro amigo Se quem eu amo Não me quer Com o meu dinheiro Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer um vintém Nas demandas Que tive na vida O dinheiro Me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival Meu rival É um pobre Coitado Não devia ser O ganhador No entanto É ofensado E eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi Que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor O amor Quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Meu rival É um pobre coitado O amor Não devia ser Não devia ser O ganhador Não devia ser No entanto É ofensado Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi 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 Que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor Quando é verdadeiro É de graça É de graça Pra quem sabe amar Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusar Você abusou demais Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo o que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo o que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor Por favor Faça parada Na casa Branca Da serra Ali mora uma velha Ali mora uma velha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu E o seu filho sou eu Pai, caminheiro Leva este recado meu Por favor Diga pra mãe Selar bem Selar bem Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu Do meu cachorro Do meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espinarda E o violão chorador Vai, caminheiro Que passa este pavor Caminheiro Caminheiro Liga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Pai, caminheiro Não esqueça de avisar Pai, caminheiro Não esqueça de avisar Pai, caminheiro Não esqueça de avisar Pai, caminheiro Pai, caminheiro Não esqueça de avisar 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 Pai, caminheiro Meu coração Quem disse que esqueci Pai, caminheiro Não esqueça de avisar Pai, caminheiro Não esqueça de avisar Pai, caminheiro Não esqueça de avisar Que eu não te esqueci Pode esquecer O outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer O outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Meu coração Cansado de tanto esperar A felicidade Saí da sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então me preparei Com a realidade Vi que ela existe Para todos Menos para mim Os amores que eu tive Na vida Todos me deixaram Juramentos E mais juramentos Fizeram em vão Somente As tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora Só recordação Caminhos Caminhos E rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar Comigo O dia é meu companheiro Clarei meu caminho No colo No colo da noite Adormeço Chorando Sozinho Os amores Que tive na vida Todos me deixaram Joraram Juramentos Juramentos E mais juramentos Fizeram em vão Somente As tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora Só recordação Caminhos Caminhos E rumos Incertos Sozinho Eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar Comigo O dia é meu companheiro Clarei meu caminho No colo da noite Eu te adormeço Chorando Sozinho É muita paixão Pra um homem só Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Igual uma pombinha Eu voaria em busca Do meu bem Eu perderia as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar O meu grande amor Boa pombinha Franca boa Diz ao meu bem Para voltar Para voltar Diz que eu estou Triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Fomos felizes Juntos Sem separarmos Foi testemunha Foi testemunha O céu O céu O céu E o mar Hoje só resta Lembrança Porque tu vives distante Eros que um pintam Os sinos do amor Boa pombinha Boa pombinha Franca boa Diz ao meu bem Diz ao meu bem Para voltar Diz ao meu bem Diz que eu estou Triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Neste quarto triste Onde a saudade mora Somente a tristeza existe Depois que ela foi embora O vento que vem de longe O vento que vem de longe Transmite em minha janela A triste recordação Também o perfume dela Amor Comenta Color A noite é tão vazia, é triste o silêncio lá fora Em meu quarto eu choro sozinho, ausente de quem tanto adoro Nesta hora de amargura, a chuva cai lentamente Parece chorar comigo, a dor que minha alma sente Sofrendo esta amargura, alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela, eu sinto minha alma que chora Ao sentir o triste silêncio, o meu canto não tem fim Porque é voz da saudade, ninguém não chama por mim Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedir pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou Pedir pra você agasalhar, a quem tem frio você não agasalhou Pedir para não levantar, falso testemunho você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou Meu pai lhe deu inteligência, para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os empregos, armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança Não para matar os seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro, covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto, você tudo comprou Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não comprou, é com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus Amigo, ainda continuo apaixonado Mas confesso que no amor eu sou egoísta Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais, querida, consentirei É sempre assim, amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada Nunca Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Que você quer para viver Assim não posso continuar Continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Duas camisas É alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Que jamais, querida Que jamais, querida, consentirei